Música Quem costuma fazer muitas viagens de avião sabe que a vista da pequena janela do veículo é repetitiva e até um pouco cansativa. Pensando em inovar nessa área, a companhia francesa Tecnom Design pensou em uma solução cheia de estilo. A novidade é chamada de Yongson Windowless Jet Concept e consiste em uma aeronave totalmente sem janelas para a sessão de passageiros. Mas não pense que você ficaria encarando a parede por todo o trajeto. As laterais e o topo da cabine seriam formadas por painéis que reproduziriam a visão panorâmica do exterior. Como se vocês tivessem um avião de vidro totalmente transparente. O segredo estariam em câmeras posicionadas na parte externa do avião, que capturariam as imagens e enviariam em tempo real para as telas de alta definição. Por enquanto, o Ixion não passa apenas de um conceito e pode levar mais de uma década para ser realmente implementado. O Google Street View é uma ótima ferramenta para conhecer lugares novos. Mas até agora a experiência é apenas visual. Especializada em desenvolver aparelhos auditivos, a empresa inglesa Amplifon promete mudar isso. Com a ferramenta Sounds of Street View, a corporação pretende trazer sons ambientes ao mapa do Google. Uma plataforma permite que os elementos do Google Maps emitam sons que mudam de volume e direção de acordo com a posição do usuário no Street View. E em uma mais recente ação, uma empresa de artigos esportivos na China deu um show de tecnologia. Com o objetivo de mudar jovens jogadores de basquete a conquistarem o sonho de virarem profissionais, a campanha RISE fez com que o fabricante criasse uma quadra cheia de tecnologia. Construída em Xangai, na China, a quadra House of Mamba é sensível ao toque e tem piso formado inteiramente por LEDs que trazem um show de iluminação que é sincronizada de acordo com a movimentação individual dos jogadores. Além de servir como espetáculo visual, a quadra pode ser programada para exibir exercícios de treinamento e mostrar estatísticas de jogo sobre o desempenho de determinados atletas. Por enquanto, não há planos de construir algo parecido em outros países. Legenda Adriana Zanotto